Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de vídeo extra aqui no nosso canal. O vídeo extra é aquele que a gente tira um pouco o foco da nossa vida na estrada e faz um conteúdo mais informativo ou simplesmente a gente conversa sobre questionamentos que vocês colocam nos nossos comentários ou até no Instagram. E hoje vamos falar da receita secreta do porta-porto. Nada de secreta, gente, brincadeira. É uma receita bem simples que nós fizemos alguns testes, usamos algumas, chegamos a uma receita simples, prática, funciona bem pra caramba e vocês vão aprender. Segura aí! Somos Stephanie e Sérgio e em 2022 colocamos as malas no Pirraia, um destemido Renault Kwid e saímos com o objetivo de rodar a América do Sul. Depois de 23 mil quilômetros, voltamos para montar um mini motorhome numa Fiat Duplo e agora na Dora Aventureira voltamos para a estrada e seguimos na nossa jornada. Pessoal, há um tempo atrás nós estávamos fazendo um vídeo e nesse vídeo nós fazíamos algumas manutenções na Dora, né? Na nossa casinha. Entre essas manutenções que estávamos fazendo, tanto na mecânica quanto na casinha, tinha o descarte, a limpeza, o descarte e a reposição da solução que vai aqui dentro. Porque eu falava que usava uma receita caseira para não ter o custo de comprar essa matéria que vai aqui dentro, que é bem mais cara e na nossa opinião essa aqui funciona bem. Só que no momento eu não passei a receita, não falei sobre isso. E algumas pessoas comentaram, perguntaram, algumas nós até passamos pelos comentários mesmo. Mas devido a esses questionamentos, resolvi fazer esse vídeo para explicar uma receita simples, prática, que funciona muito bem. Existem algumas receitas na internet, no YouTube tem muita gente que fala sobre isso. E elas são bem parecidas, na verdade. Uma coisa ou outra que muda, mas acredito que todas elas funcionem bem. Nós só usamos essa porque gostamos mais do cheiro, da praticidade e estamos até agora, estamos satisfeitos. Mas antes de tudo, falar sobre o nosso porta-pote. É um porta-pote pequeno, ele está grande aqui na imagem, que a gente está com a câmera aberta aí, ele está grande, mas ele é pequeno, tem 12 litros, é bem prático, bem simples de manutenção, leve de carregar, leve para descartar, prático e simples. Inclusive, temos um vídeo no nosso canal que a gente fala de algumas dicas bem práticas e ajudam muito na vida do viajato, principalmente aqueles que montaram mini motorhomes, que é o nosso caso, que fizemos no Adoblo. Então, muitas pessoas que estão fazendo carro pequeno e que não chegam a ser o motorhome, que estão usando muito bem essas dicas, são muito boas. Depois dá uma olhadinha lá, vou deixar na descrição do vídeo aqui. Então, vamos lá para a receita final. O que eu fiz para facilitar a minha vida? Peguei uma garrafa PET de um litro e meio, porque as misturas vão gerar um litro e meio da solução para porta-pote. Peguei uma garrafa PET de um litro e meio, fiz um desenho aqui para sinalizar, para não correr nenhum risco, a gente saber que não é refrigerante para tomar. Vai facilitar a minha vida, porque vai gerar um litro e meio. Primeiro, sulfato de cobre. Muito conhecido para quem trabalha com agricultura, agronomia, ele é usado para fazer aquela conhecida cauda bordalesa. Misturado com outras coisas, faz uma cauda azulada e serve como fungicida. Então, ela mata todo tipo de fungo, quase todo tipo de fungo, acredito, usado muito na cultura de frutas. Esmeram as frutas lá, as folhas, e acaba com os fungos que atrapalham no cultivo de frutas. E o sulfato de cobre, ele é a base da nossa solução aqui. Todas as receitas envolvem sulfato de cobre e outras coisas. E ele é importantíssimo, facinho de achar. Mercado Livre, vai lá, põe em torno de 20 reais, 18, 19, 20 reais. Baratinho e rende pra caramba, porque você vai usar muito pouco em cada solução dessa. Sim, e uma coisa importante. Precisa ter os devidos cuidados para manutenção. Ele pode irritar a pele do mesmo jeito que o lisoforme. Pior ainda com água sanitária, que no meu caso, nós não temos aqui. É só um exemplo. Então, ele não é mais perigoso que água sanitária, por exemplo. Então, cuidado para tocar a pele. Se você quiser usar lugas, é bom. Mas o mais importante é não coçar a orelha, não coçar o olho. Como você vai usando, claro. Então, tem que ver o devido cuidado, é importante. 500 ml de detergente de lavar louça. Eu uso aqui um sem cheiro, porque já vai ter cheiro de outras coisas. Então, eu procuro evitar essa mistura toda. Então, ele é sem cheiro. É desengordurante, isso é importante. E na vida pega. Então, isso aqui pode mexer à vontade com a mão, que não tem problema nenhum. Já vou colocar lá dentro e depois a gente falar sobre os outros. Agora, gente, o Lisoform, ele mata vírus e bactérias. É um desinfetante, como esse daqui. Mas só que ele é muito importante para matar os vírus. Ficou muito conhecido na época da pandemia, porque ele é bem eficiente para matar todo tipo de vírus, ou quase todos. Eu gosto de usar esse tradicional, original. Mas tem algumas pessoas que se incomodam com o cheiro dele. Tem alguns que tem umas opções de sem cheiro. E tem uns com opções de lavanda, que tem um cheirinho bem suave. Como a gente não se incomoda com o cheiro, a gente usa o tradicional. Mas lembrando que pode usar qualquer outro. Vamos lá. Pronto. E agora, o desinfetante. O que acontece aqui no desinfetante? Comprei esse viradão aqui, porque fica mais barato. Mas eu vou usar esse daqui como medidor, para colocar os 500ml, depois eu ponho lá. Então, vamos fazer a medida aqui. Enquanto eu coloco, vou falar só uma coisa interessante. Tem muita gente que não usa o desinfetante, porque o Lisoform já é desinfetante. Entendeu? Então, em vez de colocar esses 500ml de desinfetante, eles colocam um que é só o cheirinho. Se você sabe, é aquele que fazem limpeza por casa, que é só o cheirinho mesmo. Ele não mata nada. Mas tem um cheiro legal. Eu gosto de colocar o desinfetante, porque nunca é demais. Então, não tem problema se repetir o desinfetante. Mas é importante ter o cheirinho, gente. Um cheirinho que vocês gostem, porque ele vai ser importante, bem importante na hora da mistura. Mais um pouco, e pronto. 500ml. Maravilha. Agora, gente, o sulfato de cobre. A quantidade são duas colheres de sopa bem cheias, certo? E eu vou colocar com um medidor aqui, que é um medidor que já vinha aqui com o produto. Alguns deles já vêm com isso. E eu vou colocar uma quantidade diferente de duas, claro, porque ele é bem pequeno. Mas são duas colheres de sopa bem cheinhas. Na descrição do vídeo, eu vou deixar a receitinha lá escrita para vocês copiarem depois. Só para adiantar aqui. Improvisei aqui um funil, um papel. Para que a gente tenha um manuseio mais adequado do sulfato do cobre. Para não ficar caindo por aqui, não batendo na mão. Tem que fazer limpeza depois. Então, já fica mais organizado. Então, vamos lá. Isso aqui a gente já descarta. Já vai para o lixo. Agora, vamos fechar bem direitinho. Eu vou prender aqui por enquanto. Mas depois, vou fazer uma embalagem bem bonitinha. Colocar um outro plástico por cima. Para a gente guardar. Bem guardadinho. Para depois usar em uma próxima receita. Está pronta a nossa solução. É só dar uma balançada de vez em quando. Sempre que for usar, porque o sulfato vai ficando embaixo. Depois ele acaba diluindo tudo. Fica tudo bem azulzinho. Então, está pronta a nossa solução para porta-pote. Agora, o uso aqui dentro. Eu uso ele em três partes. 500 ml de cada vez. Então, um litro e meio desse daqui. Dá para usar três vezes neste porta-pote. Que é pequeno, né? Então, dependendo do seu porta-pote. Se for maior, eu aconselho a usar um pouco mais. Ou até colocar, de repente, 300 ml aqui. E ir colocando um pouco mais depois. Porque é um porta-pote maior. Demora um pouco para ser descartado, né? O material. Então, você pode começar com um pouco. E depois, colocando mais um pouquinho. Porque vai perdendo o efeito do cheiro. Se ficar muito tempo lá dentro. Então, meus queridos. Essa é a nossa solução para porta-pote. Estamos usando há um certo tempo. Estamos gostando. Está funcionando. Que é uma maravilha. Se vocês gostaram, deixa aquele like aí na parceria. Se vocês ainda não nos conhecem. E acompanhar um casal que viaja por aí. Pequeno Motorhome. Mostrando suas experiências de maneira simples e sincera. Considere se inscrever em nosso canal. Para acompanhar próximas aventuras. É isso aí, gente. Valeu, pessoal. Até o próximo.